olá clientes e amigos dando segmento aos vídeos de dica faça você mesmo reforma e restauração e pintura para lama dianteiro trax sky 110 como a gente disse no vídeo anterior às vezes falta produto na praça da cor desejada do cliente então a gente costuma pegar algum produto que já tenha detalhe para poder estar fazendo essa restauração e está pintando então como está faltando o vermelho metálico a gente tenta aproximar a pintura do mais próximo possível da cor da peça original e a gente volta a colocar no mercado detalhe gente não vendemos como novo a gente sabe que o produto está sendo revitalizado ele é vendido como usado então confiram aí o whatsapp tocando o pessoal sempre pedindo orçamentos aqui no grande alto peça já foi pintado internamente assim como as bordas tá vendo agora a gente vai esperar secar um pouquinho aqui para virar ele pintar do outro lado vamos seguindo com os vídeos aí e voltaremos em breve Guarani alto peça sempre trazendo melhor para você em peças para motos importadas